Visão Nacional para a Consciência Cristã, 26º Encontro para a Consciência Cristã, No Poder do Espírito, Nota de Esclarecimento. Com muita alegria, ao nos aproximarmos de mais uma edição de nosso Encontro para a Consciência Cristã, evento teológico promovido há mais de duas décadas pela Vinac, Visão Nacional para a Consciência Cristã, podemos agradecer a Deus pelos grandes frutos desse ministério que alcança milhares de vidas anualmente. Sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Mensagem reiterada ano após ano nesse encontro. Temos consciência de que seguimos em uma realidade pecaminosa, em que várias vozes e ruídos do mundo se opõem ao doce chamamento do Espírito Santo e que assim será até que Cristo intervenha direta e definitivamente na história, inaugurando o seu reino eterno. Enquanto aqui vivemos, nós, crentes em Cristo Jesus, andamos não por nossa força, mas sempre sobre a influência do Espírito Santo, procurando manifestar o seu fruto a saber, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5,16 a 26. Compreendendo que Deus comanda todas as coisas e faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, Romanos 8,28, decidimos cancelar a participação do pastor Douglas Wilson da Christian Church após polêmicas levantadas por interpretações de falas do preletor sobre o tema sensível da escravidão no contexto americano, as quais, por solicitação da Vinac, foram prontamente respondidas em carta aberta ao povo brasileiro, onde ele faz o devido esclarecimento, link abaixo. Considerando as reações às veiculações de sua presença entre nós, inclusive com incitação a crimes de ódio e, eventualmente, a escalada de violência física, julgamos por bem, em mansidão e amor cristão, cancelar sua participação no intuito de garantir a segurança física do pastor Wilson, dos demais preletores e das mais de 100 mil pessoas que passarão pelo encontro entre os dias 8 e 13 de fevereiro próximo. Esperamos que a verdade circule livremente em nosso meio e que os veículos de comunicação deem ao pastor Wilson o espaço necessário para que possa também falar e dar sua versão sobre os fatos. Esperamos que o Brasil possa seguir sendo um país aberto à fé e ao respeito a todas as manifestações religiosas, incluindo o cristianismo e tradição reformada, tal como recebemos das redações anteriores. Esclarecemos que tomaremos todas as medidas de segurança para o bom andamento do evento, bem como as providências judiciais cabíveis para responder a eventuais ilícitos, cíveis e criminais que tenham ou venham a ocorrer pelo bem do nosso Ministério e da garantia da liberdade e da laicidade colaborativa, tal qual previsto em nossa Constituição. Ademais, é importante salientar que nenhum dos veículos de comunicação da mídia nacional que abordaram a presença do pastor Douglas Wilson no evento da consciência cristã buscaram a VINAC para obter sua versão e resposta aos fatos noticiados. Isso contraria um princípio fundamental do jornalismo, que consiste em ouvir todos os lados, derivado do contraditório e da ampla defesa, fundamentais em uma democracia. Por fim, a VINAC repudia qualquer violação aos direitos humanos, incluindo todas as formas de escravidão. A organização compreende que cada ser humano é criado à imagem e à semelhança de Deus, Gênesis 1, 27, e, portanto, dotado de dignidade humana, que é o vetor de todos os direitos humanos fundamentais. Campina Grande, 17 de janeiro de 2024, Eudefá Berguedes Ferreira, presidente da Visão Nacional para a Consciência Cristã. Eudefá Berguedes Ferreira,